O vocabulário é o mais importante para você aprender a falar bem o idioma. A pronúncia, eu considero algo mais fácil de aprender. Mas vocabulário exige mais da mente por questão de você conseguir lembrar de tantas formas de usar um verbo em português, dependendo do contexto. Se você não se der o trabalho de aprender esses detalhes, quando você escutar algum verbo que você aprendeu, por exemplo, aprendi jogar, rugar, jogar, rugar. Ah, rugar é fútbol, jogar fútbol. Aí você escuta, jogar na cara. Rugar em la cara, que cesso. Esse é o problema da tradução. Quando você faz tradução ao pé da letra, tem muitas coisas que não vão ter sentido. Por isso que eu faço esses vídeos aqui para vocês, explicando esses detalhes em português. Então, fique ligado, fique ligado aí que no final do vídeo também tem conteúdo extra. E claro, também na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para a minha página, onde você vai ter toda essa informação que eu estou falando aqui nesse vídeo, tudo organizado na mesma publicação, beleza? Então, primeiro, você tem aquela situação que você está conversando com alguém e essa pessoa começa a esfregar na sua cara alguma coisa. Então, às vezes, pode acontecer de você não querer pedir favor para alguém, porque depois, se essa pessoa precisar de alguma coisa e você não fizer, essa pessoa vai jogar na sua cara, vai esfregar na sua cara que você pediu favor para essa pessoa antes. Então, ah, você lembra daquela vez que você me pediu favor, eu fiz para você e não sei o que? Ah, caramba, agora está jogando na minha cara que eu pedi um favor, agora eu estou obrigado a fazer isso. Então, você joga na cara de alguém, você está jogando na cara de alguém. Outra também que acontece, quando você quer descobrir alguma coisa, você pode jogar verde para colher maduro. E basicamente, o que é isso? Digamos que você tem uma namorada e você não sabe se ela chegou em casa. Você, ah, ok, foi embora para casa. Você, será que ela chegou em casa? Eu estou suspeitando que ela está saindo com outra pessoa. No outro dia, conversando com ela, você fala, mas o que foi que aconteceu? Que eu fui na tua casa depois e você não estava lá. Ai, caramba, não, é que eu fui para tal lugar, não sei o quê. Tipo, eu não fui na casa dela, entendeu? Mas eu falar essa mentira, eu joguei essa verde, né? Jogando essa verde que eu fui na casa dela, ela me contou algo que eu não sabia. Que não, é que eu não fui para casa, na verdade. Eu fui na casa de uma amiga, aí também vai acontecer. É claro de você estar em casa, tranquilo, você liga para alguém. Hoje em dia, não muito, né? Porque você ligar para alguém hoje em dia, tipo, por que está ligando para mim? O que aconteceu, né? Alguma coisa, alguém morreu, alguém morreu. Digamos que você tem uma relação aí com um amigo, uma amiga que você constantemente fala com essa pessoa. Então você liga, fala, e aí, beleza? E aí, uma das boas? Não, estou ligando só para jogar a conversa fora. Jogar a conversa fora, isso é muito brasileiro, galera. Falar que você vai jogar a conversa fora. Geralmente, um estrangeiro falaria que estou ligando para conversar, para bater papo também, né? Que já é informal, já é muito brasileiro. Tem formas de você se comunicar em português que um brasileiro que conhece estrangeiros vai notar que seu nível é muito mais alto pelo vocabulário que você usa. O brasileiro fala, caramba, eu conheço vários estrangeiros. E os estrangeiros não usam essas palavras, essas expressões. Isso é muito nativo, demora muito para os estrangeiros aprenderem essas coisas. Então, claro, quando você tem vídeo desse tipo aqui, que você está vendo agora comigo, e você aprende esses detalhes, você usa na prática, o brasileiro, caramba, nossa, você fala como nós, você sabe as expressões que a gente usa. Então fica a dica aí do jogar a conversa fora e bater papo também, né? Eu fiz até um vídeo sobre várias formas de usar o verbo bater em português. Está tudo na descrição aí deste vídeo, ok? Está um link para a minha página com muito conteúdo para que você continue melhorando o seu português. Ou também eu posso estar numa situação assim que eu quero me livrar de algumas coisas em casa, coisas que eu já não uso, roupa que eu não uso, dispositivo eletrônico que eu já não uso, e eu falo que eu vou jogar isso fora, jogar fora. Eu tenho que jogar isso aqui fora. Não é jogar fora na porta da casa, é jogar no lixo mesmo, é se desfazer disso. Quando você vai jogar fora alguma coisa, já se entende que você já não vai voltar a ver aquilo, aquilo vai para o lixo, jogar fora. E é diferente de você doar, ok? Porque se você vai doar, você vai entregar para alguém, você sabe que vai estar na mão de alguém. Mas quando você joga fora, você se desfaz, joga no lixo. Eu lembrei que em espanhol falam como botar la basura. Isso, para um brasileiro, quando escuta isso em espanhol, botar a basura, como colocar onde? Não, hay que botarla, hay que botarla fuera. Como botar la fuera, como o quê? Na porta? Não, botar, como jogar fora, né? Tem que especificar, porque o verbo botar em português é você colocar alguma coisa em algum lugar. Em espanhol, você não fala, Você fala, ok, também gravei um vídeo sobre o verbo botar. Já falando assim de você jogar algo fora, você pode também jogar algo no mato. E eu acho que isso aí vem dos terrenos baldios, que são terrenos desocupados, que tem muito mato, muitas plantas assim, capim e tal. Tá descuidado, tá abandonado. Um terreno abandonado. Antes, as pessoas jogavam muito lixo nesses terrenos. Então, joga no mato, joga lá no capim, joga no mato. Eu não sei se é no Brasil inteiro que fala isso, mas no Nordeste, quando você fala jogar alguma coisa no mato, é jogar no lixo. Mas você não vai jogar no mato, entendeu? Você pode colocar dentro de um tonel, dentro do caminhão do lixo, e você ainda fala que jogou no mato. Outra também que é muito parecida com espanhol é jogar a toalha, de você desistir de algo, né? Não, eu joguei a toalha, desisti, né? Acabou. Para mim não dá mais, não. Jogar a toalha. Sei também que em espanhol existe a expressão de tirar la toalha. Sendo que em português, o verbo tirar é de você retirar alguma coisa e tem outras formas de você usar o verbo tirar em português. Então a gente não tira a toalha. Se você falar tirar a toalha, a pessoa vai perguntar, tirar de onde? Retirar de onde? Não, não, não. Tirar a toalha, como portugues. Tirar a toalha, mas tirar de onde é como retirar de onde? De onde é sacar a toalha? Como que é sacar a toalha? De onde? Vou aproveitar a oportunidade para deixar para vocês aí o vídeo que eu gravei sobre as expressões com o verbo tirar em português. São várias. Outra também é você jogar sinuca, você jogar futebol, jogar vôlei, jogar tênis. Aproveitando aí a sinuca, se você não sabe o que é sinuca, é você jogar aquele bilhar. Jogar bilhar. E para jogar sinuca, você precisa de um taco. Não é aquele pedaço de madeira, é um taco. Aí vem a expressão que eu quero explicar para vocês. Quando você fala que alguém confia no seu taco. Eu posso falar, eu confio no meu taco. Você confia no seu taco? Ou seja, você tem confiança no que você está fazendo. Então, por exemplo, você está viajando na BR, na rodovia, e o seu carro dá problema. Você está com um amigo, ou tem outras pessoas no carro, quatro pessoas, e, caramba, o que a gente faz? A gente liga para a seguradora para mandar um guincho aqui, para tentar ajeitar, para a gente continuar viajando, ou a gente tenta ajeitar? Tipo, mas nem todo mundo sabe sobre mecânica, não sabe como é que funciona. Mas alguém diz que, não, eu sei alguma coisa e tal, mas fica um pouco indeciso se vai fazer ou não. Então, alguém do grupo pode perguntar para essa pessoa, cara, você confia no seu taco ou não? Você tem confiança no que você está fazendo, ou no que você quer fazer? Porque é basicamente de você chamar alguém, essa expressão vem daí, de você chamar alguém para jogar sinuca e a pessoa falar, não, 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 vou jogar não. Como assim, cara? Não confia no seu taco não? Ou seja, você não confia na sua habilidade para usar o taco? Também vai ter a expressão de você estar naquele modo de conquista ali, né? Flertando, dando em cima de alguém, jogando charme para cima daquela pessoa. Está fazendo algo assim para conquistar aquela pessoa, através do charme, né? Eu acho estranho porque em espanhol eu não conheço uma palavra para charme. El charme, não diz assim como, ah, tienes un charme. Não sei, é como, em inglês falam charming, como alguma coisa charming. É uma pessoa charmosa também, que às vezes nem é uma pessoa bonita, mas tem uma forma de ser que é tipo, oh, charmosa essa pessoa. De um jeito assim, bem chamativo, bem bacana. Mas não necessariamente bonita, pode ser bonita, bonita e charmosa. Ou charmoso. Mas pode ser uma pessoa charmosa, que literalmente não é bonita. Ou pode ser uma pessoa que é muito bonita, mas não é charmosa. Aí vai ter outra forma de você usar jogar, que é quando você está conversando com alguém e essa pessoa começa a argumentar, distorcendo um pouco as palavras que você usou. Então começa a jogar com as palavras. Começa a colocar você naquele jogo de palavras, fazer aquele jogo de palavras, né? Jogar com as palavras para que você se confunda. Então você quer ser objetivo, mas a pessoa consegue desviar muito o assunto, consegue te enrolar e consegue cativar a atenção do outro público que está escutando a discussão, né? De uma forma, não diria como assim, desonesta como tal, mas manipulativa, né? Tipo, eu não sei nem se pode estar na mesma categoria, né? Na desonestidade e manipulativa, não sei. Mas eu acredito que não, né? Mas se você pode manipular, você pode chegar a convencer as pessoas de algo sem ser uma pessoa desonesta. Mas você usa as palavras de uma forma que atinge o seu objetivo de convencer as pessoas, de persuadir as pessoas. Outra também é você falar que uma pessoa joga limpo. Jogar sem fazer trapaça. Olha a palavra, trapaça, trapacear. Hacer trampa. Gente tramposa, eres um tramposo. Ou seja, você é uma pessoa trapaceira. Ele trapaceou. Você não vai trapacear dessa vez. Ou seja, você não vai conseguir jogar sujo. Jogar sujo, jogar limpo, ok? Jogar limpo, jogar sujo. Tem outra também que eu falei muito tempo da minha vida de uma forma e depois eu descobri que no Brasil também tem uma dúvida entre outra forma de dizer essa expressão, que é jogar praga em alguém. Rogar praga. Tipo com R em rogar praga ou jogar praga. Se você procurar no Google Brasil, você vai encontrar que existe essa dúvida em português entre brasileiros. Se diz jogar praga ou rogar praga. Eu a vida toda falei jogar praga. Não jogue praga nas minhas coisas. Ou seja, não coloque maus olhos. Não tente fazer com que as coisas não funcionem pra mim. Vou abrir uma empresa e a pessoa... Tomara que der errado. Que você perca todo o seu dinheiro. Que você não tenha sucesso na sua vida. E o cara, deixa de jogar praga. Ou deixa de rogar praga, ok? Rogar praga ou jogar praga. Ou também se acontece algo que ninguém quer levar a culpa daquilo que aconteceu, alguém pode jogar a culpa em você. Colocar a culpa no estagiário. Na pessoa que começou agora na empresa, né? Ah, tá começando agora, não tem problema. Faz dois meses que tá trabalhando, então é culpa do estagiário. Jogaram a culpa em você. Ou você pode jogar a culpa em alguém. Mesmo que você não seja culpado ou culpada do que aconteceu. Alguém pode jogar a culpa pra você. O que acontece muitas vezes, quando a gente vê acidentes, que sempre estão procurando alguém pra culpar. Sei lá, pode ser até um tornado que destruiu as casas. Quem foi o culpado? Quem foi o culpado de destruir a casa? Não, foi que construíram a casa aqui que não resistia a tornado. Não é porque a natureza é aleatória, né? Fazendo as coisas, né? Tudo que acontece no planeta Terra em questões de natureza e de desastres naturais tá muito fora do controle do ser humano, né? Ainda, né? Mas sempre vão estar procurando jogar a culpa em alguém. Caiu um avião, o tempo ruim, o avião caiu, vamos procurar um culpado. Pode ter acontecido de realmente o avião caiu porque o tempo não tinha como resistir àquilo. Mas até que não se prove que ninguém teve culpa, dificilmente, né? A culpa é do tempo. Foi o tempo que tem a culpa. Joga a culpa no tempo. Alguém vai receber a culpa, né? Joga a culpa naquela pessoa. Joga a culpa nessa empresa. E pra finalizar aqui, como sempre pra vocês que ficam até o final, a dedicação de vocês, parabéns por isso, tem uma expressão em português que é quando você começa a avaliar a possibilidade de fazer alguma coisa. Você tá pensando se vai, por exemplo, viajar pro Brasil. Ah, não sei se eu viajo pro Brasil, se eu vou pro Norte, pro Nordeste, pro Sul, pro Sudeste. Eu tô pensando. E alguém chega pra você e conversa com você. Explica como é que é no Brasil, a viagem, o que você pergunta sobre o que você gosta. E a pessoa pode falar, cara, eu conheço o Brasil, muitos lugares do Brasil, assim, pelo que você tá me falando aqui, a gente já conversou sobre várias coisas, dá pra saber o que você gosta, assim. Eu acho que é mais jogo pra você viajar pra tal parte do Brasil. E passar tanto tempo nessa parte. É mais jogo. Ou seja, é algo mais em conta, melhor custo-benefício. É mais jogo. É melhor pra você. Será que é jogo fazer isso? Será que é jogo? Como assim? Tu crees que é juego? Hacer eso? Es juego? Como? Como juego? Como? Não se entende em espanhol. Se alguém te disse como... Tu crees que es juego? Hacer eso? Talvez até existe, assim, né? Em espanhol, alguém falar... Juego. Será que é? Tu crees que es juego? Não soa, não é... Pode até ter. Mas pra mim, não... Eu não consigo lembrar de nenhuma situação que eu escutei alguém falando de juego como algo bom. Tipo, é uma boa opção. Vai por aí que você vai se dar bem. Você vai conseguir. É jogo. Será que é jogo? É jogo. Então, é claro, se você aprendeu alguma coisa neste vídeo, que eu espero que você tenha aprendido, pelo menos, uma coisinha nesse vídeo. Quando eu gravo esses vídeos, eu fico pensando, eu vou fazer um vídeo de uma forma que vai ser praticamente impossível uma pessoa que está aprendendo português não aprender nada. Ou seja, você vai aprender. Com certeza você vai aprender alguma coisa no vídeo. Então, eu espero que tenha acontecido aí com você. Caso tenha acontecido, você tenha gostado do vídeo, recomende o vídeo, ok? Primo, prima, amigo, mãe, pai, avó, avô, qualquer pessoa que tenha interesse em aprender português, mande esse link aí pra galera que tem muito conteúdo. E na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar o link pra publicação completa sobre este vídeo, ok? Está tudo detalhado, com muito conteúdo pra vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!